E agora vamos fazer, pegar o barco para fazer o mini trekking, lá do ladinho do glaciar. A gente vai com esse barquinho aqui. 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 A gente vai com esse barquinho. A gente vai com esse barquinho aqui. 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 um pouquinho aqui. A gente vai com esse barquinho há pouco a gente. E aí ó aqui vai. Inferno com o ferro. Bosa, vamos lá. Está aqui a gente vai com esse barquinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.